Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem Nike nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cast não é do treco, escalo com esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife Tem Nike nesse pingente, não dá nem pra ficar triste Esse cast não é do treco, escalo com esse trabalho Mas não paro com essa fita pra conquistar meu espaço Minha bebe, sempre me chupa bem, mas eu sei É o fogo que ela tem, tem um salve no plug Ele trouxe o kit, SP congelou, levei flor pra minha bitch A cara é mata, meu peito não faz sangue porque é gris Tem aqui esse pingente, não dá nem pra ficar triste Tem um salve no plug, ele trouxe o kit, SP congelou, levei flor pra minha bitch Tira o sangue da sua pele se tu mexer com a minha gang Gente falsa na minha cor, quem não tem o meu talento? Joga René na taça cabeçada Só tem 25 bala, blood trouxe, hoje tem Sem stress, quero cash, tudo flex Porque mano, eu vim do nada, vos conhece Uma só, não dá pra lá, começa a ler, é gata Só não entra em brisa errada, pra não confundir sua mente Jacaré morde meu peito e não sai sangue porque é grife Jacaré morde meu peito e não sai sangue porque é grife Jacaré é grife